Olá, meu nome é Cristina da Olho e hoje eu vou falar do filme Annabelle. Vamos conversar? Annabelle, filme de 2014. Direção, John R. Leonetti, de Sobrenatural. Elenco, Annabelle Warris, do filme A Múmia, de 2017. Ward Horton, do filme Eu Odeio o Dia dos Namorados. Alfred Udard, de 12 anos de escravidão. Tony Amendola, de A Máscara do Zorro. E Joseph Bichara, da franquia Sobrenatural. O gênero é terror e a nacionalidade Estados Unidos. Anos 60. Mia e John estão esperando a sua primeira filha. Mia adora colecionar bonecas. E em sua coleção de bonecas vintage, está faltando uma, que o seu marido acaba presenteando. Ao serem vítimas de dois integrantes de uma seita satânica, coisas estranhas começam a acontecer aonde a boneca está. E descobrem que algo demoníaco está atrás de suas almas. Spinoff de Invocação do Mal, Annabelle começa exatamente com a cena inicial deste outro filme. As duas enfermeiras, relatando ao casal Warren o que acontecia com aquela boneca. Que havia o espírito de uma garotinha chamada Annabelle Higgins, que queria ficar na boneca porque se sentia muito sozinha. E elas, compadecidas, acabaram deixando. Só que Lorraine Warren, com sua sensibilidade, viu que não era nada daquilo. Acabou pegando a boneca, benzendo a casa e levando a pequena bonequinha para o seu museu do ocultismo. Voltando ao filme. Eu, sinceramente, olho para aquela boneca e me venho uma mistura de Tiffany, de A Noiva de Chuck e Regan McNeil, de O Exorcista. Eu acharia muito mais macabro se usassem realmente a boneca Raggedam, que é uma boneca de pano, com uma aparência muito inocente. Essa boneca que fizeram, ela, sem estar possuída, já dá medo. Veja, Annabelle não é um filme ruim, mas muitos dos seus jumpscares vêm mais da sonoplastia extremamente exagerada do que algo assustador acontecendo em tela. Fotografia usando muito da luz natural, a grande maioria das cenas são em ambientes diurnos. Porém, eles sabem também usar as sombras, o silêncio e o medo que chega ao anoitecer. O diretor do filme acredito que é um baita fã de O Bebê de Rosemary. Vamos às coincidências? A protagonista, Mia. Mia Farrell é o nome da atriz que interpretou Rosemary. Rosemary, a personagem Sharon, que é morta de maneira brutal no início do filme. Lembrando a atriz Sharon Tate, esposa de Roman Polanski, que foi assassinada. No início do filme, a personagem Mia está costurando e assistindo ao noticiário, quando passa o caso Tate Labianca, que é o caso do assassinato de Sharon Tate e Rosemary Labianca pela seita de Charles Manson. O casal de satanistas que tentam matar Mia e John realmente lembram os hippies de Manson. Inclusive, Mia é esfaqueada na barriga, assim como Sharon Tate. Mia, quando sente que há algo demoníaco na casa, vai em busca de um livro de satanismo, igual Rosemary faz. O prédio onde o casal mora lembra muito o Dakota, ou, como é chamado no filme O Bebê de Rosemary, o Bramford. E a cena do carrinho de bebê no depósito lembra muito também a cena final do filme O Bebê de Rosemary. Então, em Annabelle, tem muita referência a esse filme de 1968, que eu já fiz uma resenha, inclusive contando fatos pra lá de macabros. E há aqui uma outra pequena referência. Há um prédio com uma grande locomarca, Barclays. Barclay é o nome de Andy Barclay, o menino de O Brinquedo Assassino, que o Chuck quer possuir. Chuck é um boneco do estilo Good Guys, ou Bonzinho, que está possuído pelo assassino Charles Lee Ray, que também tem referência a três assassinos famosos reais. Um deles, Charles Manson. A cena onde o Padre Pérez está esperando na porta, me lembrou muito a cena de Mary chegando até a casa dos McNeil. Aí me veio aquela famosa frase na cabeça, The Hope, The Only Hope, The Exorcist. Mas no fim, ele não ajuda muito. Referências à parte, o filme é muito bom no que diz respeito a entreter. A música aqui é de Joseph Bichara. E como não poderia deixar de ser, é ele quem encarna o demônio. Existem algumas cenas realmente muito assustadoras. Destaque para a cena da menininha correndo no apartamento. A neném que faz a filha do casal, Lia, é a coisinha mais linda e fofa do filme. Ela é o personagem mais carismático do longa. As atuações do casal protagonista são medianas. E o design da boneca realmente chega a incomodar. Os efeitos especiais também são muito bons. A produção aqui é assinada por James Wan, de Invocação do Mal. O roteiro também não decepciona. Porém, ele é uma obra fictícia. Apenas se inspirou na história de Annabelle. Mas a história real é bem diferente. Nos anos 70, uma mãe dá à sua filha uma boneca raggedown. O nome da moça é Dana, que vive junto com uma colega de quarto, chamada Andy. As duas estudam enfermagem. Com o passar dos dias, as moças começam a notar que a boneca se movimenta sozinha, mudando de lugar e de posição. A pequena boneca também escrevia bilhetes pela casa. Chamaram uma médium que relatou a história de Annabelle, dizendo que era o espírito de uma menininha que se sentia muito sozinha e queria ficar na boneca. E elas, compadecidas, deixaram. Um dos amigos das moças, chamado Lu, nunca se sentiu bem na presença da boneca. Um dia, ao adormecer no sofá, ele acordou com a boneca em cima dele, o asfixiando. E em outra situação, ao ouvir barulhos à noite, ele foi ver o que estava acontecendo e a boneca o atacou com uma faca. Após esses fatos, as moças entraram em contato com o padre da palestra, que, por sua vez, entrou em contato com um outro padre, conhecido de Eddie e Lorraine Warren. Eddie e Lorraine Warren foram investigar o que estava acontecendo e viram que, na realidade, não havia espírito de criança nenhum, e sim um demônio usando a boneca como um canal para possuir uma das moças. O apartamento foi abençoado e Eddie e Lorraine Warren pegaram a boneca e levaram para sua casa, em Monroe Connect Cut, onde no porão fica o Museu do Oculto. Annabelle, como ficou conhecida, fica em uma caixa de vidro, com os dizeres Perigo, não toque e definitivamente não abra a caixa. O museu é abençoado por um padre duas vezes por mês. As visitas são limitadas e guiadas e seus visitantes são instruídos a não tocarem em nada. Segundo os próprios Warren, Annabelle é o objeto mais amaldiçoado do local. Há relatos que pessoas que zombaram da boneca no museu sofreram graves acidentes. Inclusive, um rapaz faleceu em um acidente de moto e sua namorada, que ficou por muito tempo no hospital, disse que no momento do acidente os dois estavam fazendo piadas sobre a boneca. O caso foi relatado no livro O Demonologista de Gerald Brittle, relançado em 2016 pela excelente editora Darkside Books com o título Ed e Lorraine Warren Demonologistas, Arquivos Sobrenaturais. Então é isso. Se você gosta desse gênero de filme, assista Annabelle. Se já assistiu, deixe aqui seu comentário, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Música 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 Música